E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você acha que compensa fazer publicidade externa pra dentro dos marketplaces? Você faz isso hoje? Você faz publicidade paga pra dentro dos canais dos marketplaces? Então, fica comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um assunto um tanto quanto polêmico, né? Porque muita gente fala que não compensa fazer publicidade externa pra dentro dos marketplaces. Outros fazem, outros não fazem, outros dizem que é jogar dinheiro fora e que só compensa fazer se for pra dentro do seu e-commerce próprio. Eu, Alexandre Nogueira, especialista em marketplace, que há 10 anos vendo os marketplaces, faço sim publicidade paga pra dentro do meu canal. A gente tem algumas coisas que o marketplace trouxe pra dentro da nossa vida que são positivas e são negativas. A grande negatividade disso, né? Que foi muito ruim, talvez a coisa mais negativa, é que tem formado empresários preguiçosos. Tem formado empresários que acham que sim, o marketplace tem que fazer tudo, porque afinal eles já cobram uma comissão altíssima, mas não entendem qual que é a regra do jogo. Se a regra é ter relevância, é ter venda pra eu começar a ser cada vez mais entregue pros compradores que estão do outro lado, pode sim fazer sentido eu fazer publicidade pro meu produto. Agora, não quer dizer que você vai sair gastando 50, 200 mil reais por mês em Facebook Ads, em Google Ads, ou seja lá o que for de Ads, tá certo? Não. Não é isso que eu tô falando aqui. E sim você identificar produtos pontuais, você identificar produtos que tem sim potencial, que outros vendedores já vendem às vezes, que é um produto que tem venda, que você acredita muito naquele produto, e você trabalhar o anúncio pago. Qual que é a ideia? A ideia é que você, por entender mais do seu negócio, possa criar um público muito focado pro seu negócio, e jogar essas pessoas diretamente pra dentro dos seus anúncios, seja em qualquer canal que ele esteja. Agora, Alê, quais os pontos que pegam quando a gente fala de canais de venda, né? Se é um canal onde a tua Buy Box, ela é compartilhada, ou seja, você tem mais vendedores ali dentro da Buy Box, e nem sempre você vai ter a melhor condição de venda, eu não faço, tá certo? Eu particularmente faço em canais onde eu tenho certeza que se aquela pessoa entrar e ela achar interessante, ela vai comprar o meu produto. Ou seja, eu tenho que estar sozinho na Buy Box. Se eu estiver sozinho na Buy Box, ou se a regra daquele canal for que a Buy Box seja única, eu faço ações de marketing sim pra aquele canal. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ter no nosso e-commerce próprio a melhor condição de frete pro Nordeste, ou pra não sei aonde que for. Você não consegue ter a melhor condição de pagamento, como talvez o cara usar uma forma de pagamento de 24 vezes num cartão de algum marketplace. Outro ponto. Se você tá lá, qual que é a grande diferença, né? Quando a gente olha, vamos falar de mercado livre. Quando você entrar lá na Nubmetrics e você vai ver a diferença entre a quantidade de visitas do seu concorrente pra sua. A quantidade de visita, ela é extremamente ligada à quantidade de venda. Então, se eu quero ter mais visita, eu preciso ter um anúncio mais relevante. Então, sim, faz sentido você separar o valor como investimento e colocar no seu produto. Agora, Alê, qual que é a grande diferença de fazer pro seu e-commerce ou pro seu negócio e fazer pra dentro de um marketplace? Você não vai ter a métrica precisa, tá certo? Você não vai ter aquele dado pra te falar, olha, este rapaz que clicou chegou até o final da compra. Você vai sentir. E vai chegar num ponto que você já não sabe mais se o seu anúncio que está trazendo aquelas vendas ou se o próprio canal do marketplace começou a trabalhar melhor o seu anúncio. Então, o que eu recomendo é que nenhuma ação de marketing paga externa, seja em publicidade ads do próprio mercado livre, seja em B2W ads, seja em via varejo ads, que ela seja contínua em um único produto. Que você tenha ali uma continuidade extrema de ficar 30, 40 dias fazendo a mesma ação. Porque você já não sabe mais o que está influenciando. E um outro ponto, quando você joga um visitante dentro do seu anúncio, o canal de venda faz um remarketing, que é aquela perseguição de aparecer banda em todos os lugares que aquele lojista vai, que aquele comprador vai, até que ele compre. Então, as ações são pontuais em termos de produtos, elas são pontuais em tempo de execução, tá? Pra que você traga relevância pro seu anúncio. Agora, Ale, quando você faz uma ação pensando em relevância, não só em aproveitar uma data específica, né? Você vai lá e baixa o preço pra ficar atraente demais o cara comprar? Não. Ele tem que ver a situação real do seu produto. Em alguns casos, como o próprio Gil diz, né? E eu não gosto de ficar levando louro de nada, que a pessoa diz. O Gil testa diversas formas. E uma forma que ele tem um resultado legal é aumentar um pouco o valor do produto, até pra ajudar a pagar um pouco dessa publicidade que ele vai fazer. e depois, quando ele pausa a campanha, ele volta ela pro preço normal. Então, quando a pessoa entrou a primeira vez, ela tá por um valor. Quando ela volta no remarketing, ela tá por outro valor. Tá certo? Então, isso é o que o Gil, o Gil Martelbaldi, meu sócio no Profissão E-commerce também, tá? É o que ele diz sobre executar também com essa brincadeira de preço. Mas teste, tá certo? Tudo é teste. Não faça campanhas amplas, não faça campanha simplesmente a impulsionar lá no Facebook. Você já tem um certo conhecimento do seu público. Você já sabe o que, se é mulher, se é homem. Você já sabe tigete médio. Você consegue, dependendo do produto, até entender classe social que compra o seu produto. Então, faça um anúncio bem pensado. Faça um anúncio, às vezes, baseado em público de lookalike, dos e-mails que você vai pegar lá no Mercado Pago, que já são e-mails de compradores, são pertinentes àquilo que você vai anunciar. Então, compensa fazer tráfego externo? No meu ver, Alexandre Nogueira, sim. Com responsabilidade, com estratégia, não se gasta dinheiro à toa. Você sabe onde você tá atirando e por que você tá atirando. Qual o seu objetivo? Por que você quer chegar lá? Então, a chance de você acertar é muito maior. Beleza? Fechou? Um grande abraço e até a próxima.